Oi gente, hoje a gente tá aqui porque a gente vai pro campeonato de card, mas quando tá chovendo a gente acha que vai atrasar um pouquinho E ó, só relembrando, pra quem não sabe, teve um vídeo que a gente abriu alguns boosters e veio dois metagross pra mim Então nesse dia eu mostrei meu deck, ele é tipo meta e psico, se você ainda não assistiu, corre lá E da minha irmã é tipo planta e lutador Então vem com a gente, a gente vai esperar um pouquinho, tá chovendo Então, né, a gente tá aqui dentro do carro esperando só A gente acabou de chegar aqui, mas ainda não apareceu, é porque a gente vai batalhar, então a gente tá esperando o time Tem várias bolinhas pra dar e... Fala aí, o que a gente tá esperando? A gente acabou de sair, é, a lista, a lista, acho que foi, com o que a gente vai batalhar É A gente acabou de sair, é, a lista, acho que foi, com o que a gente vai batalhar Porque já passou 10 minutos e meu oponente não chegou, então eu ganhei Êêêê Bom, gente, a moça já marcou, hein, pra mim Porque a pessoa não veio Era um tal de Ah, era um Gustavo Uma coisa assim Mas Eu venci Tchau Gente, então a gente acabou de sair O campeonato Eu fiquei em 11º lugar E a minha irmã ficou em Esqueceu Qual foi? 16º É Então a premiação Aqui foi 4 boxes Aqui foi 1 Aqui tá o meu deck Que eu vou até ler Depois eu mostro tudo pra vocês Meu deck Que eu comprei Do Bostóis Eu vendi algumas cartas O engraçado Do tipo de cacho Que eu fui sorteada Olha o que me deu Detetive E também A gente ganhou algumas cartas Esse aqui é o Dita Que eu levei depois Olha o seguinte Eu ganhei desde X É Porque eu ganhei aqui Algumas cartas Que eu comprei E eu consegui Um Volcano Luminiscente Que é mais cara Que o Doce Marché Então é isso mesmo A gente vai E também Tinha que ser o Playmaster Que a gente cresceu Mas tinha que pegar A galera A gente vai abrir aqui Mas daqui a pouco Playmaster E olha o nosso pôster Que a gente conseguiu Então eu vou abrir aqui Gente A gente pegou a moeda Também É isso que eu falo E depois a gente vai mostrar Para vocês Gente, você tirou Ai caramba Obrigada Eu vou cortar Gente, eu peguei sete moedas Olha isso Gente Os blocos E muito Olha o tanto Dá para fazer uma moedinha Pegar as moedinhas Gente, a gente ganhou moedas gratuitas Olha o tanto Colocar o meu aqui Gente, a nossa batalha foi de seis pessoas Tá? Gente, se vocês querem ver a gente abrindo Então Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo novo E corre para o próximo vídeo Tchau Tchau